Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo pra esse canal lindo, maravilhoso, o canal é cheiroso Se você pegar e cheirar, meu cara, olha que coisinha cheirosa Gente, é o seguinte, tem 329 mil pessoas aqui na minha casa, meu quarto é pequeno Olha o tanto de gente aqui, não dá pra ver porque tá escuro, mas daqui a pouco eu vou... Puta vida! Mano, ele me deu a joelhada nas costas! Foi de nada, foi uma boa doadora, meu Deus, isso aqui é isso? Bruno Berti, Jack Chan Quebrou a cama sua também Quebrou tudo E o vídeo de hoje vai ser o vídeo, tudo que eu desenhar, ele tem que fazer Então tipo, tem o Vini, tem o Fê, tem o Bruno, tem o Lucas e tem a Maria Vou fazer um desenho pra cada e eles tem que realizar Vamos ver se eles vão aceitar participar do desafio Vamos ver se eles vão querer fazer esse vídeo aqui, fechou, Bruno? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve que a gente tá rumo a 5 milhões de inscritos Você se inscreve no canal agora, Gubana, se inscreve, se inscreve Gente, eu vou precisar que vocês falem uma frase de efeito e o nome de vocês, entendeu? A frase pode ser qualquer coisa, eu amo pepino, vocês inventam Então vai, primeiro de tudo, primeiro competidor O nome dele é Vini, olha como ele vem Eu não posso falar o nome, quem tem que falar é você Como você é burro Eu sou o Vini E a frase de efeito? Ai, eu adoro jogar futebol Meu Deus, que frase ruim Essa foi ruim demais Mas tá bom, vamos pro Lucas E aí galera, eu sou o Lucas e eu sou gostosão Meu Deus do céu É cada frase de efeito que tá acontecendo aqui Esse aqui, quem é você? Eu sou o Bruno e eu sou o Jack Chan É mesmo, né? Eu quebrador de cama, me deu uma ajoelhada Essa aqui é quem? Eu sou a Maria e eu gosto de comer Ah, vá Tá, isso aí todo mundo já sabe, né Maria? Eu sou o Felipão E eu sou o assaltado E ele acha essa vida um horror Tá, Felipe Ó, eu sou o Felipe e tomo uma bala de filha na cara Vamos gravar o vídeo Eu nem expliquei pra vocês direito, né? É o seguinte, eu vou pegar um caderno E tudo que eu desenhar, vocês têm que fazer Não todo mundo junto Mas por exemplo, eu desenho alguma coisa no papel E falo, isso aqui é pro Bruno Aí o Bruno tem que cumprir Desenho pro Vini, o Vini tem que cumprir Todo mundo aceita? Todo mundo de acordo? Então ó, todo mundo vai fazer o Deb for Haters Agora, um, dois, três e Deb for Haters, bro! Quando faz Deb for Haters, já tá aprovado Já vai começar com os desafios Fechou? Fechou! Primeiro então, primeiro de todos Pode ser o Lucas? Pode! E aí você... Ah, vamos começar com você E aí vocês me ajudam a pensar em um desenho Pra ferrar o Lucas, bro Demorou Pegar um caderno e um papel E meu Deus do céu, eu desenho muito mal Mas muito, muito mal mesmo Você vai ferrar comigo, tá? Eu sou um cara bom, eu sou gostosão Então... Eu vou fazer um desenho legal pra você Relaxa, relaxa Gente, então primeiro desenho Eu não sei como que eu vou desenhar isso Mas vai dar tudo certo Vou desenhar de preto Oh my God E aqui eu vou fazer Várias cores Tá, vou mostrar pra ele Vamos ver se ele vai entender Conseguir identificar o que que é Várias cores é o arco-íris É o arco-íris aqui, né meu? Tá Vocês já viram o desenho Agora eu vou mostrar pro senhor Lucas aqui Vê se você consegue entender o que que é isso Mas que f*** é essa? Vou dar dicas Ah, eu sei já É o que? É um... Bully Bully? É uma xícara Um copo Tá, é um copo Um copo e tem alguma coisa dentro Mas não sei o que é isso O que que é isso? O que tem dentro É o que nem a gente sabe Então é assim Tem cinco pessoas aqui Cada um vai escolher o ingrediente Pra ir na sua bebida Só que a primeira é água Tanto que a primeira cor que eu coloquei aqui Foi azul Então tomei azul Menos em água Mas aí pode ser água Com ovo Com sal Com açúcar Com maionese Com ketchup Com caca de nariz Unha do Vini Pode desistir agora O Vini peidou Ele tá jogando com o peito É que vai ser que nem ruim Que nem o meu peito Ele peidou ali Meu Deus do céu Tira o Vini do desafio aqui Vamos lá pra cozinha agora Tira eu É que é isso Você vai ficar Vamos fazer esse drink pro Lucas agora Pronto Ó, primeiro ingrediente Água, né? Porque a gente precisa de água Pra fazer a base Então ó, água Vou cuidar só um pouquinho Só uma fotinha de água Nossa, ninguém que você vai jogar aqui mais que água Vai ser um drink pequeno, meu Porque senão você vai passar mal Água de boa Ó, mais uma coisa, minha delícia Mostarda, louco Não, pimenta Pimenta vai ficar pimentada Aí não, só umas gotinha Nossa, bro Mostarda Olha a cor disso aqui, mano Parece ter um ovo aqui Então a gente vai pegar uma mostardinha Ai, mano, pareceu vômito Não, sabe que barulho foi esse? Esse barulho é daquilo que bate na água do vaso Ah, não, velho Não vai mexer não, né? Calma aí Pra finalizar, a Maria deu a ideia de colocar um pouco de curante preto Só pode ficar mais feio ainda Bota cocô ou tocando Agora, ó Dá aquela misturada Coca-Cola, delícia, Coca-Cola Café, né? É, café, café Ah, não, João Ah, não, João Ah, não, João Todo mundo vai cheirar antes do Lucas Cheira, cheira Vem cá, vem cá Vamos mandar seu irmão cheirar Ah, para, mano Tá muito forte Ó O Bruno tava comendo aqui Bruno O Bruno tava comendo aqui O café de coco aqui é muito gordo Se liga Você vai cheirar isso aqui E seu irmão vai ter que tentar beber Nossa Tá muito fedido Ah, você não pode estar falando sério, velho Não, presta aqui Cheira aí, só cheira antes Cadê a... Ah, é muito cheiro ruim Tá gostoso Tá delícia isso aí, meu Deus do céu Pode ir? Pode ir Se você não aguentar beber, você pode cuspir na pia Mas tenta... Vou usar de uma pia Não, a pia ali, ó Gospe ali mesmo Só vamos tirar a carne que tem aí Ah, vai na carne Vai na carne, vai ficar com tempero Vamos ver o que você aguarda Tenta segurar na boca, pelo menos Só você sentir o sabor Mas não engolir, porque senão você vai passar mal Parece café Mano, o cheiro tá muito ruim, não tá? Não tá muito ruim o cheiro? Vamos pôr um pouquinho disso aqui pra ficar mais gostoso Só vai É, não tampa o óbito não Vai um, dois, três e vai Você vai beber? Nossa, você tomou mesmo, viado Você tomou? Não, ele não vai aguentar, não dá Vai aumentar se ele tomar Não vai dar, né? Se for o gospe, fala que eu tampo aqui Vai Então vai Ah, mano Nossa, mano, engoliu um pouquinho, aí não dá Sabe, eu pude na boca Nossa, tá ardido, mano Bebe água, olha a garrafa de água Essa aqui ali, olha a garrafa de água Bebe água, bebe água Pode beber, pode beber no gargalo Pode beber Mano, sua boca tá até preta Ô, calma aí Agora você já se... Não consigo, olha meu olho Vai ser o... Eu quase não sinto Deixa eu falar Agora vocês já sabem os níveis dos desafios Vou falar uma coisa Eu vou falar uma coisa pra você, mano Você me ajudou no corante Porque se eu ver esses bagulho tudo... O corante ajudou Eu não ia conseguir falar Mas posso falar? Você já conheceu o seu desafio? Quer sentir o bafinho? Tá pior que o meu Que nojo Nossa, mano Sabe quando sua boca tá ardendo Mas é da pimenta, né? Mas deixa eu falar Você já cumpriu o seu Agora você me ajuda pra gente ferrar isso Agora a gente vai ferrar eles juntos Pronto Eu acho que eu tô ferrado O que eu fiz acho que é a pior coisa Porque eu não gosto dessas coisas, mano Porque eu sempre vomito depois Ainda bem que o corante me ajudou Bruninho Agora é com você, hein Você vai aguentar? Vou Posso falar uma coisa? Gente, tá frio em São Paulo Vocês vão lá fora, vocês vão ver o tempo Tá meio garoto Ah, não posso desafiar Eu tenho que desenhar É verdade Ah, é Primeiro eu vou fazer o Celularzinho Sou burro aqui Tô fazendo um desafio Nem sei o que eu tô fazendo Burrice Ó Tô desenhando aqui o quê? Um bonequinho, né? Tranquilo Brunão Vai ser o Vou até fazer o cabelo loiro Aqui, ó Ó a franjona Ó Bruno tá aqui, certo? Certo Eu não sei como que eu vou desenhar isso Mas Vou fazer isso aqui Que é tipo de correndo Não sei, tem nada a ver correndo Mas, ó Rua Isso aqui é a rua, certo? Aham Aí aqui, ó Ah, eu até sei Não, relaxa Aqui, tá vendo? Isso aqui é uma bermuda Mas aqui, nada Não tem camiseta Então, ó Só entenda Uma pessoa loira Correndo na rua Sem camiseta Nesse frio Tá parecendo que eu tô de saia ainda Mas tudo bem Mas é uma saia escocesa Você põe uma saia, então Você vai aceitar Lógico Tá demorou Sou hardcore Peraí, vou só botar meu chinelo Que eu tô descalço Mano Tá frio Você sabe que tá frio Tá todo mundo agasalhado Tá frio Eu tô de blusa, meu Ó Então vai Você vai correr Vai bater vento em você E você vai tirar a camiseta No mesmo tempo? É, correndo e tirando a camiseta Esse é o desafio, entendeu? É, porque você vai tá meio que Mas é rápido ou mais ou menos? Rápido Porque quanto mais rápido Mais vento em você Tá bom, vai Então vai Eu quero ver até onde você vai Já vai tirar a camiseta Colhar pra você não cair, hein Faz exposição de corrida Já vou tirando Não, corre, tira Faz se você quiser Mas tem que tirar a camiseta Vai Tira Aí vem o carro Mano, tá muito frio Seu irmão é muito branco Mano, parece Ó, camuflado na parede Olha Ó, camuflado na parede Desafio compreendo Mano, desafio compreendo Gente, vocês não estão entendendo Mas tá frio real Tá bastante frio mesmo Se ele ficar doente A culpa é nossa? Não Se eu pegar uns germs A culpa não é nossa A gente só desafiou Ele aceitou aqui, bro Ele aceitou Eu não assumo esse B.O Mano, o Bruno já correu Que nem um doido Tá cansado aqui Ele falou que tá com uma ideia Pra desenhar pro Vini Ou pro Fê É... Fazer isso como uma planta Uma plantinha? Uma plantinha da rua Ali na frente tem uns verdes É Tipo uma árvore de cactos Nossa, aí você quer matar Os meninos também, né? É, não Vamos fazer assim Vou fazer uma carinha Mordendo uma planta E aí nós falamos que é da rua Eles não tem que ir sem encostar a mão A gente faz assim, ó Direto com a mão Meu Deus Mas pra quem? Pro Vini ou pro Fê? Pro Vini, né? Pro Vini? É, eu gosto mais O Vini é mais doidinho A gente vai chamar o Vini agora Ó, o Vini já tá aqui Vou fazer seu desenho agora, tá, Vini? Tá preparado? Eu tô correndo Tá preparado? Porque pode ser Eu posso mandar salambiar privada É verdade? Ó, eu posso tudo Aqui, eu tô com celular na mão Eu posso tudo Ele é todo poderoso Vou ser mais de boa Ó, vou fazer fácil aqui o desenho Ó, uma cabeçona Cabelinho loiro, né? É o Vini É o Vini Aqui, ó Uma boca aberta Comendo alguma coisa Então já sabe que você vai ter que comer alguma coisa Então, ó Uma coisa aqui, então Dá pra entender? Mentira, não dá pra entender não Parece que alguém vomitando Parece Mas a gente vai explicar pra ele Isso que é o que interessa Você se inseriu Você vai focar isso aí? Tá Então se liga Você vai... é você Não, é só eu Igualzinho É, igualzinho E isso aqui você não tá vomitando Você tá comendo algo que é verde Que por acaso é uma planta Que tem ali na rua Ah, na rua Não é nem uma planta de casa É uma planta na rua Mas você não vai precisar engolir Só vai morder Só que sem usar a mão Tem que ir a mão pra trás E vai tentar morder a planta Topa ou não, bro? É, topa Então bate Eu já fiz esse desafio Vai Primeiro de tudo A gente vai escolher a planta Que o Vini quer Ai Porque tem várias plantas A gente vai escolher a planta dele agora Vamos lá Gente Tem um monte de planta aqui fora Qual que vocês acham? A planta verde Essa daqui, ó É mais... Mano, olha essa aqui como é dura Uma lapada... Nossa Essa planta... Então vai Fica a mão pra trás Não pode encostar não Não pode encostar não Não pode encostar em nenhuma Pode ser mais uma Mas tem que arrancar? Não, você pode escolher Vai, escolhe a planta que você quer Tem umas melhores... Você acha que vai adiantar alguma coisa Ficar soprando? O que você acha que vai... Ah, essa é pó É? Ah Então vai Tem que arrancar o pedaço, hein, meu É dura Você não arrancou? Não arrancou? Ai, credo Nossa, ele arranhou com o dente Olha o pedacinho de verde aqui, ó Olha, ele quebrou Vamos pra outra planta Essa é muito dura Vamos pra outra, vai Essa aí eu vou... Recheio Essa aqui, Zé Maricão Essa é mole Meu, a gente saiu da casa ali Porque ali é a casa de uma mulher, entendeu? E tem câmera e tudo mais Eu acho que ele ia ficar um pouco brava Da gente ficar comendo as plantas dela Então, ó Comer as plantas dela Ei, planta da rua Olha aí, toca a leca pra ele Vem cá, vamos fazer o seguinte Seu filho tava comendo minhas plantas É Vem cá Vamos... Vou roubar uma plantinha pequena E vou trazer pro Vini Olha Então o desafio vai ser mais fácil pra você Eu vou ali roubar a planta rapidinho Roubei a planta, roubei a planta, bro Vini Você tá preparado? Sem pôr a mão Senão, ó A planta é mais leve Então vai, ó Entendi Eu vou colocar meu dedo em um lugar A planta tem que tá comida até lá Fica pra não morder meu dedo, hein Parece que tá com fome Tira Ai, mordou o dedo, doido É, ele comeu bastante Dá uma mastigadinha, hein, gospe Não, tem que dar uma mastigada Parecia meu cachorro latindo E aí? Qual que foi a experiência de comer uma plantinha? Gostoso? Legal, gostosinho Deixa eu ver Pelo menos tá com o bapho mais cheiroso que você tá Não, porque tava com o bapho pedido A garota é com gostinho de planta De planta Olha Gostinho de alface Todo mundo aqui já negociou sua ideia Entendeu? Eu vou desenhar aqui agora pra vocês, bro Ó, ó Vem cá, galera Vem cá Todo mundo vai acompanhar o desenho aqui Depois a gente mostra pra eles Então vai ser tipo Uma língua, né? Tô falando só pra dar spoiler Uma língua Mas calma Uma língua E aqui é um... Um A Meu Deus do céu Mas tá bom, dá pra entender Calma aí, vou dar uma dica melhor, né? Agora pronto Agora não tem como Nossa, desenha bem, mano Nossa Gente, é difícil desenhar pelo celular Vai lá, vai lá Não, isso aqui é um pé É um dedão Ah, de quem? Mel, né? Não, não, não Agora A gente vai fazer o quê? Ah Uma seta pra esse dedão E escrever de quem que é o dedão Vini Vini Júlio, mais um Ah, o pé Toma banho direito Ela já tá preparando Ele nem tomava banho direito Por isso que a gente escolheu o Vini Ah, tá suadinho Deixa eu ver, deixa eu ver esse chileco Ah, mano Bota forte Ele acha que não ia dar tantos Cheira e passa a língua no dedão Vai Linguada no dedão Não, faz com joia Faz com joia Olha o pé Vai Lame logo, rapaz Vai Tá muito fedido Você cheirou, não podia até cheirar É, não, ele cheirou de graça Vai meninão Passa a língua Tem que ser molhadinho Ai, que dor Lala, lamvei Lala Lave dor de dedão Tá zedo? Mano, tá com aquele cheirinho Parece que tá com vinagre É Nossa, chega em casa e lava esse pé, menino Meu Deus É, eu tô na banho Que bagulho fedido que tava, hein Nossa Eu desenhei pro Bruno Desenhei pro Lucas Gostoso Pro Vini E pro Fê E agora, Maria Você entrou num verdadeiro B.O. Porque o Bruno quer desenhar pra você, entendeu? É Como eu desenhei pra todo mundo Agora o Bruno quer desenhar pra você Eu sou mais legal, relax Você vai desenhar de boa? Uhum Então demorou Vou desbloquear o celular aí E você já faz o desenho da Marianne So, bro Fica aqui na nossa frente, Maria Pra gente desenhar E você já vê o... Já fazer o react do desenho, bro Tô vendo pela câmera Pode desenhar? Vai Ó, de vermelho, né Já pra dar uma espalha Vem pela câmera Vem um pouquinho pra cá Ah, mas não dá pra você ter uma noção direito Tá fazendo uma menina Não tá não, Maria Tá assim Não tá não, Maria Tá fazendo um carro vermelho Não Começa com... Nossa, depois você fala que eu que desenho o Mauro Começa com B Olha esse desenho, viu Horrível Olha isso, não dá pra entender nada Um jacaré aqui embaixo Meu Deus, o que que é isso? É uma boca Agora eu vi Tá parecendo um jacaré vermelho, não tá um carro? Nossa Vê se tu entende Mano, eu não entendi Que isso, véi? É uma boca E esse aqui é um loirinho Hummm Ah, entendi Tem que dar um beijo No Vinicius Ah, até parece Tá enchendo saco, só Tá enchendo saco Tá enchendo... Tá doido, tá doido Não, na verdade Ela vai ter que beijar O chão O chão Ah, eu entendi Calma aí, deixa aqui É uma boca Pra beijar Isso aqui é a Maria Só que ela é loirinha E aí você fingiu que é no Vinicius É, isso, exatamente Ah, entendi Só faltou o cabelinho maior, né? Ah, é verdade, né? Mas deu quase Só deu quase Tem que fazer o quê? Tem que ser esse chão aqui, ó É, ó o cabelinho Não, porque eu cortei Eu cortei Ó o chão limpinho Só um selinho, Mariantes Só um selinho Selinho Ai, que gostoso Nossa senhora, Mariantes A joelhou e quase quebrou É só um selinho, vai Pode limpar, faz o que você quiser Mas todo mundo cumpriu os desafios Ninguém arregou Eu não Só que o vídeo é tudo Que eu desenhar Vocês vão fazer Entendeu? Então, bro Eu sou o chefe do vídeo Eu não fiz nada Eu tô tranquilo A próxima vez é tudo Que a gente desenhar Você vai ter que fazer Se esse vídeo aqui der muito like Aí tudo que vocês desenhar Eu faço Demorou Vamos Mesa de 100 mil Tudo, tudo, tudo Demorou? Então é nóis Tamo junto Debt pra haters, bro Espero que vocês tenham gostado E na hora que o Bruno falou Beijar o Vini Quase que ele tomou um soco O Vini assim na cara Vai beijar Vai beijar meu pé É nóis, rapaziada Tamo junto É nóis, rapaziada É nóis